O auditório do Parque de Exposições de Pato Branco foi o local escolhido para o lançamento da campanha Outubro Rosa. No hall de entrada, uma exposição fotográfica, registros de mulheres que já venceram o câncer e de mulheres que ainda lutam contra a doença. É o caso da Márcia Machado de Lima, de 53 anos. Dia 24 de agosto, aí eu descobri outro câncer de novo, outra mama e no mesmo local onde eu te retirei. Aí eu tive que me afastar do trabalho e estou fazendo o tratamento. Aí o Gama me acolheu de novo e o apoio deles ali é muito bom. E esse evento das fotos aqui me deixou muito especial para mim. A gente encontra vontade de viver cada vez mais, sabe? A Márcia Casagrande, de 55 anos, também participou do ensaio fotográfico. Ela teve câncer de mama em 2023. Conta que descobriu a doença em um exame de rotina. Em janeiro de 2023, eu fui fazer o exame de rotina, né? O qual eu faço todos os anos. Aí já na mamografia já apareceu que eu precisava fazer uma ultrassom, porque já estava aparecendo o problema do câncer, no caso do tumor, né? Até daí eu fui fazer essa ultrassom com o doutor André e questionei o doutor André. Por quê? Se eu faço os exames todos os anos, como que pode, né? De um ano para cá eu ter o câncer. Aí ele explicou, ele falou, Ó, Márcia, é exatamente por isso que todos temos que fazer esses exames preventivos de ano em ano. Assim nós conseguimos pegar no início. O meu câncer estava, o meu tumor estava com 1.2, maligno expansivo, mas ainda era pequeno. Por isso que com as quimioterapias nós conseguimos eliminar o câncer com a glória de Deus. A fotógrafa voluntária responsável pelo ensaio é a Elisa Rovder. Lá na fotografia a gente vê assim que cabelo não é tudo, mama não é tudo, né? Mas às vezes o sorriso é o que mais conta e essas mulheres em comum tendem assim a ter uma força de viver, né? De se sentirem bem quando estão apoiadas umas pelas outras. O auditório ficou lotado para o lançamento da campanha. Pacientes em tratamento contra a doença, profissionais da área da saúde, autoridades municipais e voluntárias do Gama marcaram presença. Uma extensa programação foi organizada para este mês. Todas as ações são realizadas por meio de uma parceria entre o Gama e a Secretaria Municipal de Saúde. O mais importante nesse mês é a conscientização, é o entendimento de que nós mulheres precisamos nos cuidar para podermos estar mais tempo com a nossa família. Então é só com a conscientização, é só com o conhecimento que a gente vai poder entender que precisamos nos cuidar. E essa parceria é muito legal porque a gente tem a Secretaria da Saúde nos amparando e a gente indo nas empresas falar do Outubro Rosa, que é um mês importantíssimo para a conscientização. Nós vamos ter horários estendidos nas unidades de saúde. Cada unidade, de acordo com a sua população, estará realizando agendamento para a coleta de preventivos em períodos mais avançados, principalmente para as mulheres trabalhadoras. Aqui em Pato Branco, o dia D de mobilização da campanha Outubro Rosa será realizado no sábado, 19 de outubro. Será na Praça Presidente Vargas, das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde, com diversas ações. Nós estaremos com diversos parceiros na praça, instituições de ensino, laboratórios, secretarias, prefeitura, gama, um circuito de informações e também uma coisa muito importante, lá mesmo a disponibilidade já das guias para a realização dos exames de mamografia e também agendamento para a coleta de preventivo. E quero destacar uma novidade esse ano, que nós vamos abrir o domingo do dia 20 uma série de consultórios de ginecologia para estar realizando coletas de exames de preventivo ao domingo, então, na unidade central que fica em frente à farmácia Salute, ali na Rua Paraná. Durante o evento, também foi anunciado que o município recebeu um mamógrafo digital, equipamento que em breve vai entrar em funcionamento. Nós tivemos a doação pela empresa Lotus, que é uma empresa patobranquense de equipamentos médicos de um mamógrafo digital de uma alta tecnologia, que já está sendo preparada a sala, o mamógrafo já está instalado, a única coisa que estamos terminando é de chumbar a sala, toda a recomendação da vigilância e de toda a segurança que a máquina exige pela radiação para que possa entrar em atividade. A gente acredita que nos próximos dias isso já aconteça. Apesar de nós termos um bom fluxo contra as filas da mamografia, ter esse equipamento no município é algo que normalmente a gente sonha, mas que agora é uma realidade trazendo realmente efetividade para os exames e um acesso à saúde muito mais importante nesse momento. A abertura da campanha Outubro Rosa foi marcada pela peça teatral do Casulo à Cura, uma jornada de transformação. O coral do Gama também se apresentou e emocionou a todos. Cantando junto é bem mais forte a canção, nosso segredo é ser mais... . . . Obrigado.